Os últimos dias foram de muito trabalho no sítio do Wagner Piazeski. Foi a primeira colheita de lúpulo em sua lavoura, cultivada às margens do rio Pato Branco, na divisa do município de Pato Branco com Clevelândia. Conversando aqui com o Piazeski, o que é muito claro é que para produzir lúpulo tem que ter uma estrutura adequada. Assim que a colheita sai aqui da lavoura, tem que ir imediatamente para a estufa, que fica a poucos metros dos pés de lúpulo. As ramadas de lúpulo são cortadas e levadas para o galpão, onde as flores são retiradas e levadas para esta sala de secagem. O ambiente foi tecnicamente preparado para tirar o excesso de umidade do lúpulo. Nós temos ventiladores que jogam ar contínuo aqui, aquecedor e desumidificador, e ele fica nessa secagem durante 48 horas, dependendo do lote, até menos ou um pouquinho mais disso. E conforme Wagner constata, a primeira colheita de lúpulo aqui em sua plantação atendeu às expectativas de qualidade. Aqui o principal ingrediente que a gente diz é a lupulina, que é o ouro do lúpulo, a gente chama. Então ele fica dentro do cone e aqui a gente pode ver que tem uma boa quantidade de lupulina. Então a gente espera, no laudo do laboratório, uma boa quantidade de alfa-ácidos, beta-ácidos, e os óleos essenciais, que são ingredientes muito importantes na cerveja. A óleo nu parece bom. Sim, a óleo nu é um ótimo resultado. Depois de passar pelo processo de secagem, todo o lúpulo será enviado para a Universidade Federal em Palutina para a transformação em paletes e embalagem. O próximo passo é a gente embala todo esse lúpulo em avácuo e envia para a pelletização. Essa pelletização, a indústria cervejeira, eles é o que mais utilizam. Alguns usam o lúpulo fresco, mas o processo de se fazer essa cerveja com o lúpulo fresco é um pouquinho mais dificultoso. Por isso, a gente utiliza em pellets com uma embalagem em ATM, que seria retirar o oxigênio da embalagem e colocar nitrogênio, que ele mantém esse lúpulo muito mais fresco por muito mais tempo. É um padrão internacional. Sim, esse é um padrão internacional. A gente costuma falar que é um padrão gringo, porque não adianta a gente se dedicar no campo e daí pecar um pouquinho na embalagem. Então a gente tem esse padrão internacional. E sobre clientela, Wagner diz que não terá problemas. Qualidade e preço são condições que atraem os produtores de cerveja. Direito que tem cliente, porque o preço se torna mais vantajoso do que o lúpulo importado. Claro que a gente não pode tirar o mérito do lúpulo lá de fora, mas no Brasil a gente já está batendo recorde de qualidade. Wagner está podando a plantação para a próxima colheita, o que deve acontecer em fevereiro de 2025. Ele prevê que deve dobrar a produção na mesma área. A plantação foi preparada para enfrentar intempéries, como estiagem, pois conta com um sistema de irrigação. E aí E aí Obrigado.